Muito bem, vamos falar agora sobre a polissemia da palavra memória. O que significa polissemia? Significa sentidos diferentes, tem vários sentidos. Nós temos a palavra memória sendo utilizada de formas diferentes, mas são formas diferentes, mas muito parecidas, de modo que pode nos causar confusão. Por exemplo, vamos pensar numa palavra que não tem nada a ver com memória, é a palavra manga. Então a palavra manga é uma palavra homógrafa. Por quê? Porque eu posso escrever manga para designar, por exemplo, a manga do meu paletó e posso escrever manga para falar da fruta que dá na mangueira, aquela fruta esverdeada por fora, avermelhada por fora e amarela por dentro. Eu adoro manga, manga é uma delícia. Eu gosto de chupar manga. E quando eu falo gosto de chupar manga, é óbvio que eu não estou falando da manga da minha camisa ou do meu paletó. Então nós temos uma palavra que tem o mesmo som, tem a mesma homofonia, tem o mesmo som, tem a mesma escrita, mas tem sentidos completamente diferentes e não dá para confundir um com o outro. No caso da palavra memória, nós usamos a palavra memória para designar coisas muito parecidas, diferentes, mas muito parecidas. Então a confusão com a palavra memória, ela é maior. Ela é maior. Então vamos lá. O primeiro uso da palavra memória pode ser como conteúdo, o segundo como continente, depois como capacidade de evocar, depois como função cerebral, como honra, dispositivos e consciência. Esses são os sete usos possíveis. Se aparecer mais um, depois eu acrescento aqui no nosso trabalho. Mas eu só encontrei esses sete sentidos diferentes. Então vamos agora, portanto, para o nosso primeiro sentido. Então, como disse, nós temos vários usos da palavra memória. Aqui estou falando da palavra memória, tá bem? Isso é o que é importante notar. A palavra tem vários usos possíveis, vários sentidos possíveis. Então, o primeiro sentido possível aqui para memória, e muito utilizado, é o sentido de conteúdo. Conteúdo. A palavra memória como um conteúdo. Então, olha só, a memória como um conteúdo tem o mesmo significado de lembranças. Aqui memória e lembrança são palavras sinônimas. O que significa isso? Vamos ver aqui um exemplo para deixar isso bem mais claro. Então, eu tenho memórias da minha infância. Eu tenho memórias da minha infância. Você tem memórias a respeito daquela sua viagem a Paris. Vamos trocar agora memórias por lembranças, e vamos ver que nós vamos ter, não vamos mudar o sentido da expressão. Então, olha só, eu tenho lembranças da minha infância. Ou, ou você tem lembranças a respeito daquela sua viagem a Paris. Então, ainda com o mesmo sentido de conteúdo, eu poderia falar assim, olha só, eu perdi a minha memória. Ou seja, eu levei uma pancada na cabeça e perdi a minha memória. Perdi as minhas lembranças. Memória como conjunto de lembranças. Então, aqui, a palavra memória pode tanto significar um conteúdo singular, que é a minha lembrança da minha viagem a Paris, como pode significar também o conjunto das minhas memórias a respeito da minha infância. Eu perdi as memórias da minha infância. Ou perdi a memória da minha infância. Se eu falar a memória da minha infância, eu estou falando de forma coletiva. Então, nesse sentido de conteúdo, a palavra memória pode ser usada, digamos, como um substantivo simples, que designa uma memória em particular, mas também pode designar, pode designar, ela pode também ser considerada um substantivo coletivo. João perdeu a sua memória. Ou seja, perdeu o conjunto de todas as suas lembranças. Então, aqui, é como se fosse algo que nós temos guardado dentro da nossa cabeça. Então, eu tenho as minhas memórias, tenho as minhas lembranças guardadas na minha cabeça. É uma forma de você usar a expressão memória. Mas agora nós temos um uso que é quase o oposto disso, que é o uso da palavra memória como continente, ou seja, como o lugar no qual você guarda alguma coisa. Percebem? Então, a palavra memória pode ser conteúdo e pode ser continente também. Pode ser praticamente quase que o contrário. Então, vamos ver como que está aqui. Olha só. Memória refere-se, aqui nesse caso, refere-se ao lugar no qual as nossas informações estão guardadas. Este uso da palavra memória tem como finalidade de indicar o locus, o local onde a informação está armazenada, tá? Então, eu posso falar assim, olha, vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho as minhas lembranças guardadas na minha memória, tá? Ou ainda, você tem as suas lembranças das suas viagens pelo mundo guardadas na sua memória. Percebe? Então, agora é o lugar onde eu guardo as minhas lembranças. Então, olha só que diferente que pode ficar isso aqui, olha só. Vamos misturar os dois usos. O primeiro uso com o segundo uso. Então, a memória é o lugar onde guardamos nossas memórias. Ninguém vai escrever assim, a memória é o lugar onde guardamos as nossas memórias. Porque fica confuso. Mas, olha só como está aí em amarelo. A memória, como sendo utilizada da segunda forma, a memória é o uso 2, como eu coloquei aqui, né? A memória como continente é o lugar onde guardamos as nossas memórias, utilizada no sentido primeiro que eu apresentei, no uso 1, tá? A memória é o lugar onde guardamos as nossas memórias. Então, esses são os dois primeiros sentidos possíveis da palavra memória. Aqui a palavra memória tem o sentido de recipiente, né? De lugar, como se fosse uma estante, como se fosse um armário onde você guarda as suas coisas e as lembranças fossem unidades que você guarda nesse quarto, nesse lugar, nesse estabelecimento que existe dentro da sua cabeça. Então, esses dois sentidos, eles têm alguns problemas, tá? Porque fica parecendo que as lembranças são coisas, digamos assim, diferentes do lugar que eu as guardo. Por exemplo, aqui eu tenho um livro, tenho estantes, né? E nessas estantes eu tenho livros. Beleza, os livros são diferentes da estante. No caso da memória, elas não são, na verdade, nem continente, nem conteúdo. Não são nenhuma das duas coisas. Ao contrário, as memórias vão se formar no nosso cérebro de forma tecidual, de forma orgânica. As memórias não estão guardadas em algum lugar e a memória não é o lugar onde algumas coisas estão guardadas. Não, na verdade, é como se as memórias estivessem estampadas, costuradas, né? Elas são o nosso próprio corpo. Ou seja, as memórias são a forma como as sinapses do nosso cérebro, do nosso córtex, se organizam. Então, isso é que é muito louco, tá? E ficaria assim, digamos, uma aproximação seria a da tatuagem, tá? Como se as memórias fossem tatuadas no nosso cérebro. Mas essa aproximação ainda não é perfeita, tá? Porque a forma mais adequada de você entender o que é uma memória é perceber que a memória é uma reorganização. Então, ela fica registrada no nosso cérebro quando o nosso cérebro se reorganiza no nível celular, no nível das próprias sinapses. Então, a memória não é nem continente, nem recipiente e nem conteúdo, tá? Mas são usos possíveis. A gente usa a palavra memória dessa forma a toda hora. Vamos agora para o terceiro significado, que é a memória como capacidade de evocar, como capacidade de relembrar. Nesse caso, a palavra memória é usada para se referir à capacidade humana de recuperação ou evocação das próprias lembranças. Evocare, em latim, significa chamar. Então, a ideia aqui é de que nós chamamos as nossas lembranças para que nós consigamos resolver os nossos problemas, tá? Então, evocar aqui é chamar, é recuperar, resgatar. Então, a palavra evocação ou recuperação, mais evocação, ela vai aparecer por várias vezes aqui no nosso trabalho, tá bem? Então, nesse caso, a palavra memória é usada para identificar a nossa capacidade de, digamos, puxar, puxar as lembranças, tá? Conteúdo de algum lugar que é o continente. Essa seria a forma de explicar comparando com os outros dois usos anteriores. Vamos ver aqui no exemplo como que eu coloquei. Olha só, a minha memória está falhando, pois eu não consigo lembrar da minha infância. Depois de tanto tempo, você ainda se lembra de mim. A sua memória é muito boa. Ou ainda, o professor de química decorou toda a tabela periódica. A memória dele é excelente. Percebem? Aqui, memória, então, é a capacidade de recuperar a lembrança. Não é nem a lembrança em si e nem o lugar onde está a lembrança, mas é a capacidade de evocar, de recuperar, de resgatar, de puxar, de chamar o conteúdo que você precisa nesse momento para resolver algum problema da sua vida. Então, vamos fazer aquela brincadeira em amarelo de novo. Olha só como vai ficar esquisito. Olha só. Por meio da minha memória, uso 3, eu retirei as minhas memórias, uso 1, da minha memória, uso 2. Então, olha só. Por meio da minha memória, eu retirei das minhas... Por meio da minha memória, eu retirei minhas memórias da minha memória. Meio doido, né? O começo está meio louco. Olha só. Por meio da minha memória, capacidade de evocar, eu retirei as minhas memórias, minhas lembranças, da minha memória, lugar de armazenamento. Tá bom? Então, eu usei a mesma palavra com três sentidos diferentes na mesma frase. Obviamente que ninguém vai escrever assim, em lugar nenhum. Mas, eu fiz isso aqui para mostrar como que a mesma palavra pode ser usada de três formas diferentes. Mas as formas são muito parecidas. Então, é por isso que essa similaridade... Existe uma diferença no sentido da palavra memória, tá? Nesses usos da palavra memória. Mas é uma diferença que é muito sutil. Então, ou seja, é uma diferença pequena e também tem uma semelhança. Que pode, eventualmente, causar muita confusão. Então, é por isso que nós estamos tentando aqui explicar, definir, separar esses sentidos possíveis. E agora vem o uso que, para nós, é o mais relevante, tá? Que é memória como função cerebral. Então, esse aqui é o uso mais técnico da palavra memória. E é o uso mais elaborado, tá? Olha só, memória como função cerebral, ou como função cognitiva de aquisição, de consolidação, de armazenamento de informações, né? E evocação, ou recuperação, como nós dissemos aqui agora. Então, aqui, esse uso da palavra memória é o que nós diríamos que seria o uso mais científico, mais técnico da palavra memória. Então, o que eu vou falar aqui pode deixar até vocês um pouco confusos, porque são exemplos. Eu estou explicando e, ao mesmo tempo, dando exemplo. Olha só. A memória é um assunto estudado pelos neurocientistas e pelos neuropsicólogos. Ou seja, essa função cerebral é um assunto estudado pelos neurocientistas e pelos neuropsicólogos. Tá? De novo. Os estudiosos da memória, ou seja, os estudiosos desta função cerebral, acreditam que há diferentes tipos de memória. E criaram a seguinte classificação para os tipos diferenciados de memória. A memória explícita, declarativa. A memória implícita, não declarativa. Memória semântica, memória episódica, memória procedural ou procedimental. Memória de trabalho, memória de curta duração, memória de longo prazo. Então, nesse parágrafo você tem um uso que é técnico. A palavra memória designa, portanto, essa função do cérebro. Que é essa função que nos torna capaz de aprender e lembrar das coisas. Pois bem. Outro exemplo aqui. O neuropsicólogo, Alan Badley, afirma que temos uma memória de longo prazo, uma memória de curto prazo e uma memória de trabalho. Foi o que eu falei agora há pouco, né, quando eu mostrei a foto do Badley e disse pra vocês que ele acrescentou aquele modelo do Endel Tuving à memória de trabalho, à memória chamada memória operacional também. Tá bom? Então, olha só como são possíveis até aqui pelo menos quatro sentidos diferentes. Na maioria das vezes, daqui pra frente, nós vamos tratar a memória nesse sentido, tá? Com o sentido de função cerebral, que é o sentido mais técnico. E, eventualmente, vamos tratar, vamos usar também a palavra como lugar, né, ou como lugar, como depósito, como recipiente, como repositório e também como conteúdo. Mas é importante que nós tenhamos consciência disso. E, de acordo com o contexto em que nós falamos, vai ser possível você entender qual é o sentido que está sendo utilizado. Então, no âmbito da aprendizagem, portanto, a memória é o quê? É a codificação ou aquisição, formação, conservação e evocação. Então, tem autores que colocam aqui essas quatro palavras, tem autores que acrescentam codificação, tem autores que trocam codificação por aquisição, tá? Então, depois também, essa variação, ela depende muito da tradução do livro. Então, esse modelo veio do Endel Tulling e veio, sobretudo, do Badley, mais recentemente. E aí, quando você tem esses livros, esses livros foram escritos em inglês. Quando você tem o tradutor, pode ser que o tradutor mude um pouco essa expressão, tá? Traduza por palavras diferentes, mas, de qualquer forma, a compreensão aqui está preservada, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, o método de aquisição, de formação, de conservação e de evocação da memória. Então, para os cientistas da memória, a memória é esse processo, tá? Não é só aquisição, não é só formação, nem só conservação, nem só evocação. A memória é esse processo cerebral por meio do qual nós adquirimos uma informação pelos sentidos, nós sempre recebemos as informações pelos sentidos, não tem como ser diferente, tá? Depois, nós formamos essa memória neurobiologicamente dentro do nosso cérebro, por meio do hipocampo, por meio do tálamo, por meio do neocórtex, enfim. E outras estruturas que nós temos lá também, dentro do nosso encéfalo. Depois, nós precisamos de um tempo para que essas memórias, elas se consolidem e possam ser conservadas, e estando, pois, conservadas e consolidadas, elas podem finalmente ser evocadas, ser recuperadas, tá? Mas nós vamos aprofundar ainda um pouco mais esse assunto mais à frente, quando nós vamos tratar de aprendizagem. Por quê? Porque, para alguns autores, a aprendizagem se refere única e exclusivamente ao momento da aquisição, tá? Então, para alguns autores, dizem que a aprendizagem é só o momento da aquisição, para alguns, tá? Eu, pessoalmente, vou mostrar para vocês que essa formação linear, ela não é perfeita, eu prefiro representar o processo de aprendizagem de uma forma mais circular, não obstante a aprendizagem não é um círculo perfeito, tá? Mas vocês vão ver que há uma representação aqui circular, que eu acho que é um pouco mais verossímil do que essa apresentação linear. Mas, de qualquer forma, nós temos esse sentido da palavra memória como processo cerebral, tá? Isso é o que é importante para nós. Bom, depois nós temos um sentido que é pouco importante, que não tem relevância nenhuma para nós, tá? Que é o sentido da honra. Então, olha só, para referir-se, sobretudo, a alguém falecido. Eu posso falar assim, que alguém ofendeu a minha honra. Eu, estando vivo, alguém ofendeu a minha honra. Mas, quando se trata de uma pessoa morta, né, eu falo que alguém ofendeu a memória do falecido. Então, vamos fazer um minuto de silêncio pela memória do falecido. Vamos fazer um desagravo pela memória do falecido. Então, esse sentido aqui não tem importância nenhum para nós, tá? Aqui é como se fosse, praticamente, o exemplo da palavra manga, tá? A memória que acontece no nosso cérebro, tá? E a memória do falecido. Aqui diz respeito, memória aqui é a integridade, a honra, o respeito que a pessoa que, por exemplo, faleceu aqui, merece. Então, esse é um sentido que não nos importa muito. Depois tem um sexto sentido, sexto uso, que eu prefiro a palavra uso, porque sentido, é a memória como dispositivo. Então, é possível usar a palavra memória para indicarmos os dispositivos que armazenam informações de computadores, de smartphones e outros dispositivos eletrônicos. Então, outros dispositivos eletrônicos. Então, aqui, esse meu telefone, ele tem uma memória de 64 GB, de 128 GB, de 256 GB, tá? Esse meu HD aqui, eu tenho esse HD aqui, que tem pequenininho, mas tem 4 TB. Então, a memória aqui é no sentido de dispositivo. Eu comprei mais memória para o meu computador, tá? Eu comprei um iPhone e um iPhone X tem mais memória do que o meu iPhone 6. Pronto, só isso. Então, esse sentido não tem muita relevância para nós, tá? Os sentidos uso 5 e uso 6 são usos que, para nós, não vão nos criar nenhuma confusão. Mas, temos um sétimo uso que também pode gerar alguma confusão para nós, que é o uso da palavra memória como consciência. Agora, enquanto eu explicar para vocês, eu quase que usei nesse sentido, dessa forma, mas eu tentei me segurar para evitar criar confusão. Agora, nós vamos usá-lo aqui dessa forma. Memória como sinônimo de consciência ou como sinônimo de destino. Como assim, Rubens? Vamos lá, vamos ler aqui e eu já vou explicar para vocês direitinho. Este uso pode ser, ao mesmo tempo, o mais confuso de todos e, todavia, um dos mais importantes. Ao menos na língua portuguesa, na língua em que eu escrevo e que eu estou falando aqui agora para vocês, é possível substituir uma palavra pela outra em algumas situações muito específicas. Então, olha só. Eu trouxe para a minha memória os nomes dos jogadores da Seleção Brasileira. Ou seja, eu trouxe para a minha consciência os nomes dos jogadores da Seleção Brasileira. Olha só. Então, aqui, eu trouxe para a minha memória. Eu trouxe para a minha consciência. Eu tirei de algum lugar e trouxe para cá. Para essa área de trabalho, digamos assim. Há quem chame a consciência de área de trabalho, que seria mais ou menos uma metáfora para chamar a consciência como o espaço global. É o Stanislas Deane, que fala de espaço global de trabalho. A consciência como espaço global de trabalho ou como área de trabalho. Então, como a gente faz aqui no computador, temos uma área de trabalho onde estão as coisas que nós temos que usar mais rapidamente. Eu costumo brincar para falar que esse aqui, essa área aqui de, sei lá, talvez uns 10 metros quadrados é a minha área de trabalho. Aqui eu tenho os materiais que eu preciso de forma mais rápida. Depois, como eu disse, tem uma biblioteca grande aqui no fundo. E aí, eventualmente, o que eu preciso eu levanto, eu vou lá buscar. Tenho um esforço maior para recuperar. Mas o que eu quero usar agora está tudo aqui ao alcance da minha mão. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, outro exemplo aqui, olha só. Aqui eu estou fazendo aquela brincadeira de usar na mesma frase a palavra memória com vários sentidos diferentes. Então, olha, minha memória é muito boa. Eu trouxe para a minha memória todas as memórias da minha infância, que guardo na minha memória há muito tempo. Essa redação é horrorosa. Você não pode pôr isso em lugar nenhum. Mas ela está correta. Não tem erro nenhum nela. Então, olha só. A minha memória, capacidade de evocar, é muito boa. Eu trouxe para a minha memória, minha consciência, minha área de trabalho, né? Todas as memórias, lembranças, conteúdo da minha infância, que guardo na minha memória, continente, recipiente, depósito, desde muito tempo. Então, nessa frase maluca aqui, minha memória é muito boa, eu trouxe para a minha memória todas as memórias da minha infância, que guardo na minha memória há muito tempo. Então, nessa frase aqui, eu tenho praticamente todos os usos possíveis, com exceção daqueles dois que não nos interessam, que é o uso da honra, o uso como honra ou como dispositivos. Ah, professor Rubens, mas só tem quatro aí, né? Sete menos dois dá cinco. Então, olha só. Minha memória é muito boa. Essa minha memória muito boa pode ser o uso da memória como capacidade de evocação e pode ser o uso técnico mesmo. O meu processo de aprendizagem e de evocação, de aprendizagem de aquisição, de formação, de consolidação e de evocação é muito bom. Esse processo é muito bom. Então, a primeira frase, minha memória é muito boa, ali você pode ler essa expressão utilizando a palavra memória como capacidade de evocar ou como processo mesmo no seu uso mais técnico. Tá bom? Depois, eu trouxe para a minha memória, esse uso como consciência, todas as memórias da minha infância, ou seja, todas as lembranças da minha infância, que eu uso um como conteúdo, que guardo da minha memória há muito tempo, que é o segundo uso como continente. Espero que isso aqui tenha ficado claro. Por quê? Porque é muito importante que nós percebamos que essa única palavra que nós temos aqui em português, ela pode ter usos diferentes e pode causar confusões quando nós, enfim, tratamos desse assunto. Portanto, aqui nós encerramos, aqui nós encerramos esse trecho da nossa aula que trata da polissemia da palavra memória, da palavra memória. Que é, portanto, a palavra memória como conteúdo, como sinônimo de lembrança, como continente, como sendo o lugar onde se guarda memória, capacidade de lembrar, capacidade de evocar, função cerebral, processo, honra, dispositivos, que são dois sentidos, dois usos que não nos interessam, e consciência. Tá bom? Pois bem, aqui nós encerramos esse momento e vamos para a próxima etapa da nossa aula.